Sete, Newton, chega até aqui por favor, Newton Buraqueiro, velho. Newton é da empresa organizadora da festa do vaqueiro em Porto da Folha. É uma festa tradicionalíssima de todos os anos, programada para realizar-se na sexta, no sábado e no domingo que vem. Newton, a justiça determinou a suspensão da festa. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite a toda essa legião de telespectadores, inclusive aos Buraqueiros. A gente manda um abraço, boa noite, pela audiência do seu programa. Isso, o que tem de Buraqueiro aqui em Aracajú é um negócio impressionante, na grande Aracajú. Graças a Deus. Me liga, a justiça determinou que a festa não seja realizada. Vai ser realizada? Gilmar, nós estamos reunindo toda a documentação necessária para amanhã nós entrarmos com um pedido de agravo. A gente espera que o nosso juiz, o nosso magistrado, o doutor Eladio Pacheco, que ele reconsidere a sua decisão, porque nós estamos apresentando toda a documentação e mostrando tudo o que foi pedido por ele. A gente está mostrando, entrando amanhã com um pedido de agravo. Certo. Ele pediu o que a vocês, que ele entendeu que vocês não atenderam? Foram vários pedidos. Agora, o principal pedido foi justamente um pedido que eu até acho louvável, que é em questão da segurança. Isso, de que realmente a Polícia Militar vai dar a segurança necessária, ou que vocês terão condição de propiciar a segurança necessária no evento? A segurança do agente... Que não é fácil, porque é grande, né? A cidade toda ela se fica mobilizada. É verdade. São em torno de 30 mil pessoas por noite. Exatamente. Então, Gilmar, nós temos já uma segurança particular, que é em torno de 20 agentes de segurança por noite. Só que a Polícia Militar só nos proporcionou 5 policiais militares. 5 policiais por noite? É muito pouco. 5 policiais por noite? Por noite. Então, nós pedimos, entramos em contato há mais de 60 dias com o comando geral da Polícia Militar, e eles estão alegando que precisa que se pagam a GRAE. É a gratificação. A gratificação que eles têm de liso. E nós entramos em contato com o nosso deputado, com os senadores, para ver se, com o governo do Estado, ver se eles liberam essa GRAE, para que possam meter esse contingente. O governo disse que é preciso que a empresa organizadora ou a prefeitura garanta o pagamento da GRAE, do dinheiro da GRAE, porque o Estado só garante para 5 militares, para 5 militares. 5 militares não garantem segurança de ninguém, nem deles mesmos. E você disse por noite e durante o dia? Já que a cidade fica cheia durante o dia. Bom, nós temos contato com o capitão Geovano do Corpo Bombeiro, nós vamos ter 18 policiais militares do Corpo Bombeiro a partir de sexta-feira, na cidade do município, e nós vamos ter também durante o dia toda a segurança particular e também de segurança com a companhia da Caatinga, que o comandante é o capitão Buraqueiro, o capitão Oliveira, e nós vamos ter também uma guarnição local, que é da companhia de Porto da Folha. Isso. Quantos shows estão programados para serem realizados? São quatro shows por noite na Praça da Matriz. São, no caso, 12 shows? 12 shows. 12 shows, né? Na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz. Simultaneamente, nós temos o Trio Elétrico na Praça do Vaqueiro, que são mais dois shows. Isso. Ou seja, vocês vão pedir, então, que o juiz reconsidere a decisão amanhã e nós vamos aguardar para que a decisão seja reconsiderada, mas que as condições de segurança também sejam propiciadas, garantidas. Com certeza. Eu acho que o juiz, tanto o juiz como o Ministério Público, ele foi feliz quando relatou em relação à segurança, porque a gente sabe que um evento do Porto, de Porto da Folha, a falta de segurança é impossível. realização de uma festa desse dia. Perfeitamente. Meu querido, boa noite, viu? Muito obrigado. Que o melhor aconteça. Um abraço também para você, tá?